Projeto de lei nº 2, de 2003, do Executivo, que expõe sobre o reajuste do PIS salarial dos professores e do Magistério e das outras providências. Está em discussão. Discussão, presidente. Apenas saindo a importância, né, a importância do prefeito estar mandando esse projeto de lei para que a gente possa aprovar em benefício de todos os professores, né, e é muito importante que a nossa educação tenha sido valorizada, né, acredito que com o ministro atual nós só temos a ganhar cada vez mais e enaltecer também a gestão municipal que mandou o projeto de lei, né, com valor total. Obrigado. Presidente, eu queria mais uma vez, né, parabenizar, dizer que estamos aqui aptos a votar esse benefício que é de direito dos nossos professores, né, a educação da televisão vem se transformando, não só na valorização do professor, mas sim com os prédios públicos, né, ser reformado com qualidade, então voto a favor e parabenizo a gestão municipal do prefeito Betinho. Obrigado, doutor Fabinho. Em discussão, presidente, colegas vereadores, eu, como filho de professora, que eu sempre falo, subindo de professora, colegas de professores, tenho um carinho imenso por todos os professores que tive, né, então a gente sabe o quão grande é a profissão, o quão importante é a lição, nós sabemos que é um dever a ser cumprido, como a gente acabou de falar, né, mas isso a gente só sabe que só é possível quando se tem uma boa administração do município. São muitos municípios no estado do Ceará e, infelizmente, não são todos que deram ainda, Deus abençoar todos, vão dar, porque todos os professores merecem, né, tem que só estar aí entre os primeiros municípios que estão dando, só tenho que agradecer a Deus e parabenizar os professores, que venham cada vez mais benefícios para os professores, e não só para os professores, para todos os servidores de Itaí do Soa, com certeza, né, e se Deus quiser, vai vir mais coisas com o nosso ministro aí, e se Deus quiser, muitas vezes vocês estão vão vir. Parabéns, professores, parabéns da Itaí do Soa, parabéns ao prefeito do estímulo e toda a sua equipe, que tem um compromisso, que faz uma boa administração, que tem o poder de administrar essa lei e fazer por onde acontecer, do jeito que é para acontecer. Vereador Rocha. Não, a discussão, senhor presidente, vereador Rocha, só tem um, é, ah, é DVD, mas muitos têm o seu, é DVD, sim, não compre, né, só quero parabenizar o nosso secretário de saúde e o nosso prefeito, por mandar o piso, o prefeito, o secretário de educação e o nosso prefeito, por mandar o piso do jeito que é para ser, e eu vi aqui uma discussão do nosso amigo vereador, falando que a gente não pode voltar ao passado, mas eu vou voltar ao passado, e quero parabenizar ele, pelas vezes que ele entrou, pelo direito do sargento de saúde, que às vezes era negado até casa, até o repelente, até o repelente que era o direito deles, que era negado, e ao vivo, muitas vezes, ele deve ter que me entende ao sargento de saúde. Eu quero dizer, como disse o professor Miguel Valde, que a gente tem que voltar ao passado para poder claramente para as pessoas algumas coisas que a gente era negado, e quero dizer que eu tenho certeza que o mais rápido possível o nosso prefeito vai mandar o reajuste do reino para os demais funcionários do nosso município. Perfeito Roberto. Senhor presidente, colegas vereadores, professores, queria eu aqui estar voltando o teto por duas vezes para vocês. Os professores da Taino Soca têm ajudado muito, não é o prefeito que ajudou os professores, são os professores que ajudaram o município de Taino Soca com o crescimento, com tantas obras, o colégio de São Pedro, agora o SEI, vários outros colégios, que foram tirados dos professores, que foram reformados o recurso do FUNDEC dos professores. Então, os professores são mais merecedores do que nós aqui estamos votando. então, eu espero que era para ser mais, que está se cumprindo com a lei federal. É o mínimo que esta casa, que o poder, pode fazer. O professor tem contribuído e contribuído muito com o município de Taino Soca, especialmente na educação. O que eu quero dizer, que quando eu me refiro no passado, sabe por que eu me refiro no passado? Porque para falar do presente não precisa atacar o passado, não. Nem só basta dizer que o presente está bom, que é a pista que é por lá que está acontecendo. Agora, querer ferir, você falou muito que não é o caminho maravilha, não. Precisa também, senão esta casa vai perder a identidade. É só aqui, só chega, vai ser que aqui havia uma salvadora da pátria. Se nem Jesus Cristo que lutou, lutou, não conseguiu. Agora vai ser um simples pessoal, um simples prefeito. O vereador gravou, pois ele foi salvador da pátria e disse que Taino Soca. O senhor Taino Soca não tem nenhum irresponsável até hoje, prefeito aqui não. Pode ter uns que trabalhar mais para os outros. Mas todos tiveram responsabilidade. Taino Soca nunca deixou aqui foram de pagamento desde que Taino Soca nasceu. Atrasada não. Sempre tentaram cuidar e cuidar muito bem. até foram meus adversários. Foi o aniversário, tudo quase aconteceu. Agora não precisa eu chegar aqui e para poder babar o outro, elogiar o outro, eu vou ter que falar no passado de que está tudo bem da hora para frente e que nós vamos ter que trabalhar para deixar tudo bem. então, senhor presidente, eu voto a favor, voto a favor desse projeto e digo mais uma vez, os professores são merecedores. Tudo isso que está acontecendo na educação, graças aos nossos professores que têm o recurso da educação para ser implantado. Precisa mais nós fiscalizar? Precisa. e vamos correr atrás para isso, para que tenham uma escola de boa qualidade e um salário de boa qualidade que são merecedores de um salário digno do nosso professor Luiz Cicero Soca. Eu voto sim, senhor presidente. É, dona Latícia. Sr. Presidente, em discussão desse projeto, todos são sabedores que o novo Fundeb, ele tem como condicionalidade a valorização dos professores e professoras em suas remunerações mês a mês. Então, todos são sabedores disso, o Fundeb vem aumentando ano após ano, uma quantidade extraordinária que o governo federal vem passando exatamente para responder com essas condicionalidades para os professores, para a educação do nosso município. E dizer também que o Luiz Cicero Soca não foi o primeiro, os primeiros municípios que mandou o projeto de crédito à casa. Quando o projeto chegou a mais de 120 municípios já tinham implantado, mandado as câmaras para votarem. E como eu falei para os professores, a gente estava de recesso, mas se a gente tivesse tido um chamado, obviamente, nós estaríamos aqui. Mas eu me sinto muito feliz em poder estar hoje nesta casa, aprovando este projeto, votando sim, porque é difícil de passagem. porque esse é o primeiro ano do mandato, meu, desde o ano de casa. Mas desde lá do início de 2021, quando nós assumimos, 2020, eu já fazia essas cobranças aqui, já reivindicava, era um compromisso meu com essa classe de professores do nosso município. Porque eu sei como foi que eles passaram aí dois anos de pandemia, as dificuldades que teve. Mas por estar enviando esta casa, este projeto, para que a gente pudesse votar nessa sessão e já pedindo extraordinário, os professores não irão ser prejudicados, porque está aí retroativo, então assim, até evita desgaste da gente de estar lutando, aqui embaixo, travando aqui, por muitas vezes aqui, a gente travou embaixo aqui, referente à cobrança da educação daqueles 33% lá atrás que a gente vinha e cobrava. Então assim, obrigado, por poupar minhas energias em lutar pelo que é lei e direito. Vou direcionar esta energia poupada aqui para outras demandas, não só na área da educação, mas na área da saúde, na área da assistência social e eu continuarei a minha luta, a minha cobrança aqui. Embora muitas vezes eu sendo mal compreendida pelos colegas, quando se fala de passado, mas até o gestor da gestão passada empatia palma com tudo que acontecia. Hoje a gestão passada não vale mais, não presta mais, enfim, mas eu não queria sair do foco, queria dizer que eu voto sim, sou a favor desse projeto que vai ajudar os nossos professores em seus gastos e todo o conhecimento que eles passam para os nossos filhos, para o município, a contribuição que eles dão, são muito merecedores de tudo que vem e ainda vai vir por aí a frente. Eu quero só acrescentar aqui, primeiramente, só um instante, tá? Como já foi dito, é direito, sim, é direito nosso, de nossos professores, né? Mas tanto tempo foi negado os nossos direitos, né? Porque não dá mérito também ao nosso gestor municipal, não é isso? E recurso do fundeiro sempre teve, sempre existiu, mesmo assim, os direitos eram negados, as escolas não eram reformadas, não se sabe aonde ia parar esse recurso, né? Então a gente tem que dar mérito? Tem, né? Com certeza, né? Eu queria só apenas acrescentar isso. Reador, Ralf. Uma discussão ainda. Quando eu falei aqui que eu parabenizo um amigo vereador, porque ele sempre deve ter, eu achei ele entender o mal que eu disse, que ele sempre deve ter o juiz, entende, mesmo se ele está apasado e a água do prefeito, é o direito que era negado para os agentes de saúde, ele batia na pétala e ele ganhou para cima mesmo, está entendendo? Isso é uma, o aniversário não tem muito direito por ele, por ele ter defendido os agentes de saúde, né? E a gente volta lá atrás de novo, aí eu digo, eu passei quatro anos nesta casa, nunca vi um projeto pedir que seja rateado o dinheiro que sobrou da educação para os professores. Eu passei quatro anos nesta casa e se passou aqui, eu não vi. E eu acredito que sempre sobrou o dinheiro. sempre sobrou. Eu não sei se é porque esse prefeito aí, graças a Deus, abstrato por Deus, que sobe dinheiro para tudo, graças a Deus. Sobe dinheiro para caros saberes, sobe dinheiro para educação, para ráquear com o povo, sobe dinheiro mas sobe. Só por graças a Deus a gente vê os professores satisfeitos. Não, esse ano só foi dado 700, 600, mas todos estão satisfeitos que passaram quatro anos e não recebem até 600 reais. Por isso, eu quero dizer que o prefeito dá de parabéns que se deu 500, 600, mas também teve. Os parabéns eu já estava aqui inscrita, senhora vereadora, depois da minha fala a senhora vai comentar, tá? Eu só, na minha segunda discussão, eu gostaria de dizer que em nenhum momento eu deixei de agradecer por esse projeto ter sido enviado para esta casa. E quando há o dinheiro para o Fundeb, realmente ele sempre existiu, só que ele existia mais baixo, como não sabe disso. E agora vem uma ordem crescente muito boa, muito favorável, graças a Deus, né? E falar das prestações de conta, do que era gasto, como era gasto com def, ninguém sabe como era gasto. Seu esposo era presidente dessa casa, foi vereador, foi vice-prefeito nas gestões anteriores, então, participa, senhora, participa, vice-prefeito, participa da gestão, a não ser que ele se exclua, que ele não queira, que ele não queira participar, eu vou terminar, senhora, só um minutinho eu vou terminar, a não ser que ele não queira participar, mas eu nunca vi constar em algum lugar, que o vice-prefeito participasse de gestão e não pudesse acompanhar as contas. Meu amigo foi vice-prefeito, ele sempre acompanhou e sempre questionou as coisas, as demandas que ele não achava de acordo. Agora, a questão é, se o gestor vai, se o gestor que está na pasta vai suprir aquilo que ele está pedindo, aí é outra questão, né? Aí você vai atender outra história, mas as contas do FUNDEP eram vindo para essa casa, onde qualquer um poderia ter acesso e ver o que foi gasto, se foi irregular, concorro, penaliza quem tiver de penalizar, né? Denuncie, penaliza, mas assim, às vezes, se você ficar falando de gestão passada, de não sei o quê, para querer se beneficiar, porque algo não deu certo, eles estão também, entendeu? Então, assim, é um pouco contraditório, mas eu agradecia que a gestão tenha mandado encaminhar o projeto dessa casa e eu vou continuar votando naquilo que eu achar que é de bom para o povo, que é de bem, dependendo de ser o prefeito, eu ser do lado oposto ou não do prefeito, né? Porque eu estou aqui para ser do lado do povo, sempre eu vou estar aqui fazendo essa minha defesa e dependendo de qualquer coisa. Então, era só isso para esclarecer. Agora, a gente tem ainda para o meu outro Roberto. Só acrescentar, parabenizar aqui a mais uma vez ao gestor municipal secretário de educação porque algumas decisões que eles fizeram são as escolas em tempo integral. Então, mais uma vez, eles acertaram, né? E mais uma vez, eu quero parabenizar por essas atitudes, né? Por eles terem essa visão, né? Tão, de tão qualidade e isso, a gente já está vendo esses frutos, né? Nós já estamos colhendo porque o recurso do FUDEB melhorou também por essas decisões que eles fizeram. Eu não vou discutir mais, não, mas na próxima sessão eu vou trazer aqui porque é que os recursos do FUDEB aumentam. Faz parte, a senhora tem razão. Mas eu vou trazer bem direitinho. Ferreira do Roberto. Então, senhor presidente, eu acho que cabe cada um fazer sua defesa. E eu não estou aqui vereador para fazer defesa de ex-político, nem de político de estar no poder de ninguém. Eu estou aqui para fazer a defesa daqueles que necessitam, dos professores. Eu não tenho nada a ver com o gestor que passou, que deixou de cumprir, que nunca veio para esta casa. O problema deles que não fizeram, tudo de política, é uma hora gigante. Eu já vi tanta coisa acontecer nessa terra do suor que teve político que olhava para o Nascente, olha pessoal, amanhã vai chover, não é nem hoje, amanhã, tá, amanhã. E muitas e muitas pessoas acreditavam. E depois sair da política e ir para voltar vai dar muito trabalho para os outros que não conseguiriam nem voltar. Então, política é melhor fazer do daqui para frente. porque eu acho tão ridículo. Ontem era bom, hoje é ruim. Então, eu não entendo nada o que é política. Então, não é melhor deixar todo mundo ruim ou todo mundo bom. O importante é que quem está no poder tenha sempre a responsabilidade e nós, cabe, nós, vereadores, de cobrir, de fiscalizar, cumprir as obras, cobrar, reivindicar, lutar pelo povo. Isso é um papel nosso. Se vem de uma maneira certa, parabéns, parabéns, são os beneficiários, são aquelas pessoas. É mais do que justo, o Rio Frito, mais uma vez, quer que venha para todos, não só para professor, que seja regulamentado para todos, todos são merecedores. No momento que você hoje faz parte de um quadro de funcionários do município, é porque é competente, é quem passou no concurso, é por então, faz parte do dia a dia, que vem a educação cada vez melhor. No instante, eu falei aqui do estado do Ceará, até o solo foi contemplada com o colégio, que paga as salas de aula que foram começadas, não foram terminadas, por irresponsabilidade, como dizer, de quem, isso não me pertence. Eu sei que o prejuízo é do nós, do solquês, dos pais de família, dos alunos, que se tivesse uma escola já terminada, teria sido bem melhor. Infelizmente não deu, mas tivemos a felicidade de ter o ministro compromissado com o estado do Ceará, com o Brasil, e que já, o solo já está sendo contemplado, já está no calendário para liberar a escola, a sala de aula. Então, parabéns, alguém do professor, o que é que significa o professor? É o professor na sala de aula, com mais carinho, com mais dedicação aos alunos. Então, isso tudo faz parte do dia a dia. Então, é isso que eu discuto. Eu não quero discutir aqui o que o prefeito foi bom para mim ou foi ruim. ou que o passado, eu quero saber de passado, eu quero um presente de bom para ter o suor, para ter bom para os nossos filhos. Então, vamos votar a favor que sou merecedor, se for necessário, senhor presidente, convocar uma extraordinária, convoco, aprovo, bate-se o martelo e os professores já que vão comemorar e nós vamos comemorar a felicidade deles. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Raul. Uma discussão, senhor presidente. O que a nossa ministra é da favor é votar. Tem razão, mas eu só quero deixar bem claro. Para o que chegar onde chegou foi por causa do passado. Foi o passado que prejudicou muito, a população que a gente sobra. Não é porque eu estava na Aliado, porque eu era certo não. muitas vezes eu recomei, botem sempre para a gente acertado para fazer a reforma da prefeitura. O que é passado em conta, inclusive o que que vai votar a favor, naquele tempo, já tinha um projeto sem cuidar da prefeitura, vamos a favor do projeto. que o próprio o próprio mas não sabe que eles votaram contra. Mas o que dizia, por favor? E se ele fosse votar o contra. E o dinheiro fica em conta, sempre passando no visário. Nós temos aí, na avessa de entregar o contrário, destruíram essa força da igreja aqui. Peguei a torral, caminão. Não, eu estou debatendo o que eu quero dizer é o seguinte, que se o passado não tinha sido julgado de jeito nenhum não, vai dar remoto de batata do tamanho do mundo. E vai dar remoto de batata por falta de uma administração boa. Eu quero aqui só parabenizar o funcionário público e os professores por esse grande reajuste que está sendo votador. hoje, nesse caso, com todo o vereador, quero parabenizar de professores e do funcionário público e de um gestor. E o projeto de lei número 2 do executivo, primeira votação, está aí em votação. Em votação, é o que ele tem votação.